Ora, nessa manhã de segunda-feira, nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal, hoje, excepcionalmente aqui com o nosso comandante Jardel Anderson. Gente, antes de iniciar o plantão, inclusive até, nós temos a imagem, ou a imagem de dois simulacros, né, calibre 38. Eu confesso a vocês que nunca tinha observado, para você ver, a cada dia que passa, os elementos, né, que estão às margens da lei, continuam inovando, né, Jardel? Podemos dizer assim, porque um simulacro desse aí, eu tinha visto simulacro de pistola, agora de 38 é a primeira vez, né? Inclusive, até nós temos ele aí nas imagens. Bom dia, Jardel. Pois é, né, Chico? Infelizmente, não tem como o cidadão, como também o policial, saber se isso é uma arma de verdade ou não, né? Uma arma dessa apontada para mim, eu atiro primeiro e pergunto depois, depois é que eu vou verificar, né, um cara desse, se ele pular na frente do meu carro, pode ter certeza, meu irmão, ele vai se dar mal com um simulacro desse na mão, né? E depois é que eu vou olhar se é um simulacro ou não, não tem como saber. Então, esse elemento aí, estava com um parceiro dele, resolveram roubar ali o salão paroquial, né, pularam o muro, adentraram o salão paroquial, haviam umas pessoas no local, as pessoas avistaram os elementos e se trancaram dentro de uma sala, de imediato ligaram para a viatura da guarda, que chegou bem rápido e conseguiu abordar esse indivíduo aí, né, esse menor, e o outro se evadiu, a guarda não conseguiu pegar o outro, mas na hora da abordagem visualizou aí que ele estava portando esses dois simulacros, né, de arma de fogo, de revólver, e a guarda fez a apreensão do menor e conduziu para a DP de Pacajus, onde foi feito o procedimento lá, o menor já responde a vários artigos, né, inclusive porte ilegal de arma de fogo, né, e também ameaça, quer dizer, o menor já tem uma vasta ficha criminal e foi liberado, por incrível que pareça, foi liberado porque ninguém da paróquia quis representar contra o mesmo, justamente com medo de represá-lo a posteriori, né? Olha, é bom que se diga que, só para enaltecer, até fortalecer mesmo a questão, é que essa ocorrência foi na paróquia lá do bairro Lagoa Seca, nas proximidades ali do conjunto do bairro Lagoa Seca, onde os dois estariam, né, adentraram o salão paroquial, como bem falou o Jardel, e o que diga-se de passagem, tinha por volta de quatro a cinco pessoas, era por volta de que hora, Jardel? Era mais ou menos três e meia da tarde, certo? Era mais ou menos entre três horas e três e trinta da tarde, quando esses elementos tentaram adentrar para roubar, né? O menor, ele é de 2004, né, 21 de setembro de 2004, 17 anos, iniciais KG, essa ocorrência foi, como você falou, lá na Lagoa Seca, né? Inclusive ontem também o padre Christian pediu lá o apoio da gente, faltou energia lá no Lagoa Seca, mesmo assim ele deu continuidade à missa, e a nossa guarda está fazendo, está dando apoio lá, justamente por conta desse ocorrido, né, Chico? Acho que é importante frisar, não só no bairro Lagoa Seca, como os demais bairros, assim, nós recebemos a denúncia, Jardel, que no loteamento ali, no chamado loteamento aqui para chegar à área verde, até o terreno do Cristiano Guiá, que foi loteado, disse que ali está um derrubo da curva, depois de uma hora, você de moto de carro não passa mais, né? E, infelizmente, a população está à mercê da sorte. O que pode ser feito, comandante? Pois é, o Zé Filho acabou de chegar aqui de uma reunião com o prefeito, onde foi despachar algumas demandas, dentre elas a questão do nosso curso de armamento e tiro, que se inicia dia 4, o prefeito acabou de assinar aqui o ofício, que vai ser protocolado a PF, informando a data de início do curso. Estou com o pessoal já preparando aqui para iniciar o curso. O prefeito também liberou as horas extras para as operações, quer dizer, nós vamos voltar as motos rodar, vamos voltar com mais efetivo na rua, mas dizer à população que a nossa guarda vai parar por um mês para fazer essa capacitação, que é solicitada pela Polícia Federal para o poste funcional. Dizer o cidadão que ele tem um pouquinho de paciência, que a nossa guarda está se preparando. Eu estou indo para a Bahia agora fazer um curso só de fundamentos do tiro para trazer mais conteúdo aqui para os nossos guardas. O curso começa dia 4, termina dia 29 de outubro. E depois disso, a gente vai terminar a afirmação do termo de cooperação técnica e com isso a gente vai colocar essas armas na rua. E assim o guarda vai ter mais segurança jurídica no seu trabalho operacional, no atendimento de ocorrências com o cidadão. Mas de antemão as extras vão voltar, a gente vai ter mais efetivo e com isso a gente vai poder trabalhar em cima dessas ocorrências que estão acontecendo no nosso município. Comandante, eu presenciei, até assisti, não sei se não, eu assisti, ou melhor, uma matéria que foi vinculada no 190, inclusive até os GCM estariam naquele momento realizando, inclusive até sobre esse assunto que está tirando o sossego de muita gente ali na Mangabeira, né? Comunidade do Busco, ali naquelas proximidades, da divisa com o Cascavel, onde os elementos estão colocando arame farpado, né? Inclusive a guarda está dando também esse suporte. Sim, sim. Sempre quando é acionado, né? A gente está vendo a questão dos horários que está acontecendo esse sinistro para poder os nossos guardas, eles fazerem patrulhamento nesse horário, essa linha em Itáquia só tem uma viatura com quatro operadores para cobrir o pacajus por inteiro, né? Mas a gente está trabalhando em cima de onde vem acontecendo esses sinistros aí, Chico. Acho importante frisar porque, gente, é algo assim que deu uma certa tranquilidade, um bom tempo, mas parece, inclusive, até foi registrado também um homicídio. Exatamente. Tivemos um homicídio aí lá na rua Antônio Ferreira, numeral 627, no bairro Lagoa Seca, né? Uma vítima de arma branca, o senhor Márcio Benício Rocha, né? A guarda esteve no local, preservou também o local de crime. Tivemos uma moto roubada e também recuperada na área verde, né? Inclusive essa moto roubada aí, o cidadão, ele teve a sua residência também invadida por elementos. Quando ele estava chegando, por volta de uma hora da manhã, elementos invadiram a sua residência, né? O abordaram na entrada, na chegada de sua residência, levaram todos os seus pertences e levaram também essa cinquentinha. E essa cinquentinha foi recuperada pela manhã, pela guarda, né? O veículo, ele tinha rastreador, foi recuperado ali no Banguê, ali por trás do campo dos três irmãos ali, abandonado em uma rua. A polícia civil vai entrar para investigar, para saber o que foi que aconteceu, né? Quem foi que fez esse furto na madrugada. Infelizmente, levaram tudo da casa do cidadão, né? O cidadão, que nem eu lhe falo, chega uma hora da manhã, os elementos aproveitam que não tem ninguém na rua e fazem o que querem com o cidadão em defesa, né, Chico? Infelizmente. Tivemos a moto recuperada na área verde, uma moto apreendida, uma ocorrência de assalto, quatro ocorrências de som alto, tivemos uma prisão do menor, um carro roubado, a apreensão de um simulacro de arma de fogo, cinco abordagens e uma ocorrência de desinteligência. Quer dizer, o que nos chamou mais atenção nesse plantão do final de semana foi a apreensão desse menor, né, que adentrou o salão paroquial, né, quer dizer, o cidadão não tem sossego mais nem dentro da casa de Deus para poder fazer suas orações, que os elementos não respeitam mais nada, nem ninguém, né, Chico? Olha, o que deixa a gente assim, meio perplexo, é a questão, não vou dizer nem na questão de ter alguém, porque só tem acusado se tiver acusador, né, se não fizer o boletim de ocorrência, eles serão ouvidos e liberados, porque na verdade não tem nenhuma acusação, se não tiver quem acuse, né, não tem um infrator, né, é, e o elemento aí muito atrevido, né, ele ainda ameaçou a composição da guarda, quer dizer, como não teve ninguém para representar contra o mesmo, ele foi liberado, né, agora o conselho tutelar tem uma medida que veio da procuradoria que o conselho tutelar não pode mais acompanhar o menor, não sei porquê, não pode mais acompanhar o menor para a delegacia, né. Mas vai sempre mudando, né? Exatamente, inclusive eu pedi até uma cópia desse parecer para eu ficar ciente aqui na guarda dessa situação, mas infelizmente não precisou nem levar ele para DCA, nem fazer procedimento, porque não teve nenhuma vítima que representasse contra o mesmo. Olha, nós já realizamos matérias, né, por muitas vezes o menor quer falar, que logicamente tem a parecer porque a lei o protege, mas você sabe o que ele diz para a gente? Por várias vezes, por várias matérias, meu irmão, nós vamos para a engorda, lá a gente passa o mês só se alimentando, engordando, comendo as custas do governo, depois a gente sai, quer dizer, fazendo chacota da própria as leis. É, infelizmente é o Brasil que nós vivemos, né, por mais que a gente tente mudar, mas não depende só do presidente, não depende só da gente, de ir para a rua e fazer manifestos em busca de uma legislação mais rígida para o infrator da lei, infelizmente, é o Brasil, né, Chico? Obrigado, Jardel. Eu que agradeço de expandar a guarda através do 153 e do 99288800. Mas se puder também dê uma ligadinha para o 190, não faz mal não, né? É, trabalhamos em parceria, né? Se um não atender, se um não for, o outro vai. Ok, está aí a presença do comandante Jardel Anderson conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Foram essas as informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.